Olá, meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje é uma florzinha super mega, tá? Vou fazer com fita de cetim número 9. Vou fazer isso daqui com a fita. Tá vendo? Vai ficar muito linda essa florzinha, espero que vocês gostem. Desde já eu peço pra vocês, por favor, assiste esse vídeo até o final, tá bom? Pra ajudar o canal a crescer cada dia mais. Deixa aí seu comentário, tá bom? E vamos lá para o primeiro passo dessa flor. Vou usar aqui 6 centímetros da fita de cetim, fita número 9. Essa aqui tem 4 centímetros e 6 centímetros, tá vendo? De comprimento. Aí vou deixar aqui o lado fosco virado pra cima. Deixei bem de pertinho pra vocês verem, ó. Aqui eu vou deixar, vou marcar 1 centímetro e meio. Venho aqui, ó. E faço aqui um pontinho com a caneta, ó. Tá vendo? 1 e meio. E aqui também. Ó, tô fazendo aqui porque aqui eu vou cortar. 1 e meio, na reta. 1 e meio, na reta. Espero que vocês gostem. Tá bom? Vou deixar aqui marcadinho. Pronto. Agora, eu vou usar uma tesoura pequena e vou recortar aqui, ó. Tá marquinha? Recorta só essa pontinha. Coisa mínima, tá vendo? Tá vendo? Recorta até aqui. Na pontinha. Mas, antes, ó. Antes de tudo, você precisa selar aqui as pontinhas pra não ficar desfiando, tá bom? Ó. E agora, eu vou recortar aqui esse lado, ó. Pego aqui, dou um... Ó, entro só um pouquinho aqui e recorto só essa beiradinha. Até a marquinha. Depois, eu saio. Saio aqui, ó. Tá vendo? Só isso. Ó, agora, vamos continuar. Aqui, ó. Vou pegar uma agulha e vou vir desfiando aqui essa parte, ó. Tá vendo? Até ficar uma pontinha que dê pra eu puxar. Ó. Lembrando que não pode passar daqui pra lá, tá? Por isso, você começa do meio. Porque aí, fica mais fácil. Ó, já dá pra começar a puxar, ó. Com agulha, é bom, porque fica bem mais fácil de desfiar a fita. Ó, agora, eu pego aqui, ó, uma pontinha. E puxo. Tá vendo, ó? Muito fácil, tá vendo? Assim. Ó, e agora, é só vir puxando. Segura aqui e puxo. Pode puxar sem medo, que não vai estragar, não. A não ser que você passe, não segure, né? E puxe de qualquer jeito. Ó. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Ó, bem fácil de fazer, simples. Ó, vou puxando com cuidado. Até aqui, ó. Tá vendo? Ó, ficou assim desse lado. E agora, é só puxar aqui, ó. Esse restinho, aqui. Tá vendo? Muito fácil de fazer. Ó. Ó, e pronto. Já terminei aqui, tá vendo? Vocês viram que ficou uma linha aqui atravessada, ó. E é só puxar ela aqui. É porque aqui ela não cortou. Aí, eu venho aqui e recorto, ó. Pronto. Já não vai ficar a linha mais atravessada. Tá vendo? Ficou assim. Vou precisar de cinco... Cinco pétalas. Tá bom? Agora, eu vou começar a alinhar a linha comum. Tá vendo? O lado fosco... Tá pra cima. Eu venho e dobro assim. Vai ficar o lado... Aqui, ó. O lado brilhando pra cima. Vou dar seis pontos. Ó, seis pontinhos. E vou fazer isso. Ó, lado fosco pra cima. Dobro. E vou... Alinhavar. Você pode deixar aí seu comentário, dizendo o que você achou desta flor. Eu vou amar saber. Tá bom? Se você gostou. Fica bem delicada essa florzinha. E a última pétala. E a última pétala. Olha como fica... Muito delicada. Tá vendo? Agora, eu vou franzir... Esta flor. Uma flor muito linda. Olha só. Vou... Vou... Amarrar aqui. Depois eu vou acertar aqui... A nossa flor. É uma flor de cetim. Você pode deixar seu comentário. Eu vou acertar aqui. Ó, tá vendo como é que tá ficando certinha? Ó, eu pego aqui também. Dou uma acertadinha. Acerto com todo cuidado, porque ela é bem delicada, tá bom? Ó, se ficar uma pontinha, é só recortar. Agora, eu vou colocar aqui o círculo de feltro. Esse círculo de feltro, eu recortei com uma moedinha de dez centavos, ó. Bem pequeno. É só ter um pouquinho de paciência... Que você faz esta flor. Ó, eu vou colocar aqui na parte de baixo. Tá vendo? A parte de cima assim, ó. Super linda. Só acerto aqui pra eu colar o... A minha meia pérola. Depois dá um último toque aqui na florzinha. Olha, fica super fofinha... E delicada esta flor. Agora, eu vou usar também a cola de silicone aqui nesta meia pérola. E vou colar aqui, ó. Ficou assim a nossa florzinha. Espero que vocês tenham gostado. Fazer assim pra você ver melhor. Gostou? Deixa like, se inscreva no canal. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada pelo carinho. Tá bom? Não esqueça aí, tá? A vaquinha ainda está rolando aqui. Tá? Se você puder, você vê lá na descrição. Tem todas as informações lá que você precisa, tá bom? E se você puder nos ajudar, muito obrigada. Então, vamos lá. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!